O assunto agora é o esporte. As competições dos Jogos Abertos continuam movimentando o Rio Preto. São mais de 8 mil atletas na cidade. A nossa equipe acompanhou as lutas do boxe. Vamos ver? A torcida lotou a arquibancada do ginásio Pinheirinho para assistir as lutas do boxe dos Jogos Abertos. Atletas de várias cidades do estado de São Paulo disputaram no ringue uma vaga na final da modalidade. Foi uma luta difícil. Me encontrei com um atleta que está há bastante tempo no ramo do boxe. Já viajou muito, tem vários títulos. Foi uma luta difícil, mas graças a Deus saí vitorioso. Foi um combate muito duro com uma das equipes mais tradicionais dos Jogos Abertos, que é a cidade de Santos. Agora vamos passar para a final. Vou pegar um atleta duro de Sorocaba também, meu irmão, meu parceiro da caminhada. E é isso aí, vamos fazer um grande combate, não tenho dúvida nenhuma disso. Rio Preto vai ser a capital do esporte até o dia 14 deste mês. 26 espaços como este aqui vão sediar as competições dos Jogos Abertos do interior. São mais de 8 mil competidores em 28 modalidades esportivas. E com isso estamos utilizando praticamente todos os nossos espaços públicos das cidades e também algumas parcerias. Neste momento nós estamos aqui no Pinheirinho, onde está acontecendo o boxe, mas acabei de sair do Natalônia, do 19, do CIE, próprio centro regional de eventos. Aí nós temos parceiros como o SESI, SESC, Clubs, Montelim, do Automóvel Clube. Mais do que movimentar a cidade, as competições ajudam no desenvolvimento profissional dos atletas e também revelam novos talentos no esporte. Então nós temos aqui atletas que realmente estão se preparando para as mundiais, preparando para as Olimpíadas, preparando para fazer parte da nossa seleção brasileira. Então esses jogos servem como espelhos para eles, essas lutas, os técnicos começam a olhar as federações, as confederações. Estão todos unidos neste momento em São José do Rio Preto. A TV vai? Vai, vai, vai.